Oi gente, eu espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui hoje pra te fazer um convite a você trombonista que quer passar num concurso de orquestra ou num concurso solista, enfim, que quer viver da sua arte, quer conseguir um emprego. Pra atingir o seu melhor nível de performance é preciso muito trabalho, gente. Se for preciso, tem que estudar de domingo, de feriado, pelo menos duas horas por dia. Ó, se você faz parte dessa galera que tá disposta a arregaçar as mangas e ir em frente mesmo com bastante perseverança, eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar os conhecimentos que eu tenho pra poder te ajudar aí a alcançar o seu sonho de tocar numa orquestra, de tocar num musical, de ser um solista reconhecido, enfim, né? de viver da sua arte, tá bom? Eu estou disponibilizando duas vagas, as aulas são 100% online e eu vou ficar muito feliz se eu puder te ajudar aí com os meus conhecimentos de mais de 15 anos nessa sua caminhada de onde você tá agora, com os problemas que você tem, até onde você vai chegar, até onde você quer chegar. Manda um e-mail pra mim, eu tô deixando aqui embaixo o e-mail. Manda esse vídeo, compartilha com seus amigos, aquele amigo trombonista que você conhece aí, que eu sei. E eu espero muito que a gente consiga todo mundo alcançar as suas metas, né? Mas a gente precisa ter um tempo de planejar e de trabalhar também, tá bom? Toda boa colheita necessita de um plantio correto e de um cuidado, tá bom? Pra que a gente possa colher bons frutos. Esse é meu recado, um beijo grande e até já já!